O que é promover, o que é fazer, sei lá o que, na boa, vocês só repetem os discursos. Me lembro bem, Agostinho Neto na época dizia isso, vamos trocar Portugal por Namibe, vamos ao deserto do Namibe, vamos em Moçámedes, na altura ele até falava em Moçámedes. Pronto, dessa vez o próprio presidente foi, mas não é dessa maneira que vai se arrastar e turistas. Não! Eu, cidadão comum, quando conseguir chegar até ali, diga mesmo, não, o turismo interno está acontecendo. Aí sim vou conseguir trazer os outros de fora para vir. Se a falar de turismo num país que os sindicatos ainda estão a lutar para melhorias de salário, pelo menos o básico. Estamos a ignorar isso porque não a fazer essas coisas. Transformar em notícia uma fotografia, transformar em notícia um presidente que foi fazer turismo no Namibe, que ele não paga nada do bolso dele. Isso não é o salário do presidente que pagou, o protocolo que pagou. E quando falamos em protocolo, é dinheiro do Estado. Até eu queria estar na pele do presidente, eu não andaria só daquela moto de quatro rodas, ia pedir também no helicóptero, vou pilotar, dinheiro não está saindo do meu bolso. Promover turismo é quando eu, nacional, conseguir com o meu salário pagar esses momentos de lazer. Aí sim estamos ok, estamos a conversar. Então não é estranhar porque levaste o presidente lá. O presidente não gastou do bolso dele. Cria condições de turismo quando o cidadão comum é Angola com seu salário pagar esses momentos. Aí sim eu vou ver que estamos a trabalhar para o turismo interno e vamos atrair o externo. Bloggers, páginas para vocês. Meus irmãos, não ignorem esse povo. Porque o povo também está se tornando ignorante na medida que o tempo vai passando. Coisa que não tem cabimento, querem chegar lá os comentários, bombardear o monte. Ah, tem razão, é verdade. Não façam isso, estão a se distrair. Notícia de sei lá quem brinca convosco porque divorciou, separou, estão aí lá abrindo empreendimento dele. Vocês todo cúculo, cúculo aí comentam. Estão aí fazendo o que? Ignorem, meu. Vocês não conseguem fazer isso. Olha mesmo, só não mete lá nenhum pio. O país está a precisar de pessoas decididas. Isso está demais. Porque isso até já começa a pesar a nós que temos a voz do povo. Acudir o próprio povo. Porque o povo também já nem está a saber aonde colocar um comentário. O teu comentário é sagrado. O teu like é sagrado. Até a tua visualização é sagrada. Não mete em qualquer, desculpa lá a expressão, porcaria de notícia. Nem para o bem, nem para o mal. Ignora mesmo só. Ele próprio dono da página ou conta. Vai ver mesmo um pouco. Postei isso. Epa, eu que tenho sei lá quantos mil seguidores, nem já mil consegui, é melhor eu retirar. É dessa maneira que tem que começar a se comportar. Entenderam? Estamos aí anos, subiram combustível à torta direita, os táxis sobem, salário é esse. Quantas vezes eu digo, senhor economista, que não é subindo o salário que resolve o problema de um cidadão. É bastar os preços de coisas que estão a fazer com que tudo encarece no país. O que é importado reveja os impostos. O que é produzido localmente reveja alguns pontos para diminuir os preços. Porque quanto mais você soube salário, tudo soube. Vamos chegar com isso até onde? Meu!